Chorei, chorei, lembrei de tudo o que passou O coração não aguentou, quis parar, quis parar, quis parar Gritei, gritei, um dia tudo vai voltar E assim vamos continuar, com voz ardente a poesia A tretar, a tretar Hoje, o webjornal Pecinha é a vovózinha, como não poderia deixar de ser Rende tributo a uma grande mulher, guerreira e batalhadora Talentosa e exigente, que nos deixou esta semana para ir encantar em outras paragens Naquela quarta-feira, seus colegas do Centro Cultural São Paulo Onde ela atuava já há 30 anos, sentiram sua falta Não era de cabular trabalho, por onde andaria essa danada? Foram bater a sua porta e viram que ela já voava Livre da materialidade de um corpo preto de quase 82 anos Que parece ter existido justamente para provocar os voos Estimular as fugas, alimentar imaginários A andorinha, então, foi voar para sempre Vamos falar de Lisete Negreiros Fique aqui com a gente O Teatro para a Infância e Juventude perdeu, no dia 16 de novembro, quarta passada Uma de suas maiores entusiastas Uma de suas maiores defensoras Uma de suas maiores estrelas Nos últimos dias, as redes sociais se inundaram De manifestações de pesar Vindas de tantos colegas e admiradores O Teatro para a Infância e Juventude perdeu, no dia 16 de novembro, quarta passada O Teatro para a Infância e Juventude perdeu, no dia 16 de novembro, quarta passada Lisete Negreiros ganhou os prêmios Unicef e Governador do Estado na categoria Arte para Crianças Ganhou o Molière por sua atuação infantil antes do Baile Verde Ganhou o troféu APCA por Guaiú, a Ópera das Formigas E levou o APTESP, e levou o MAMBEMB, coroações em forma de prêmios nunca lhe faltaram Caminhou também de mãos dadas com a classe teatral paulistana Em todas as batalhas pela preservação do hoje extinto Prêmio São Paulo De incentivo ao teatro infantil e jovem Foi dirigida por dois dos maiores diretores de teatro para crianças do Brasil Vladimir Capela e Ilo Krugli Também foi dirigida por Flávio Rangel, Silmei Siqueira, Emílio de Biasi, Carlos Messene, Roberto Lage Foi Andorinha, em O Gato Malhado e a Andorinha Sinhar Foi Centopeia, em A Centopeia e o Cavaleiro, que viajou por 11 países Foi Formiga, em Guaiú, a Ópera das Formigas A beira dos 80 anos, um pouco antes da pandemia começar Ela levou um sopro de renovação à Companhia do Tijolo, em Tatudo Treta Tantas e tantas personagens que moldaram gerações nos palcos de São Paulo E, sobretudo, por 30 anos, cuidou da curadoria do Teatro Infanto Juvenil no Centro Cultural São Paulo, da Rua Vergueiro Nos enchendo de orgulho ao dar visibilidade para tantas peças com a temática LGBTQIA+, por exemplo Sim, ajudou a quebrar esses tabus nas peças de censura livre Ela se orgulhava, e com toda razão, da ousadia de colocar no palco de uma das salas do Centro Cultural No horário infantil, o amor lésbico de uma princesa por sua costureira Sem contar a teimosia em reservar as noites de terça na Vergueiro Só para peças voltadas ao público adolescente Quanta coisa boa passou por lá Quantos grupos se consolidaram a partir de seu empurrão Também fincou o pé nos recursos de acessibilidade Como áudio, descrição das peças e libras Foram tantos feitos Vamos conversar daqui a pouco, no final desta edição Com a diretora e dramaturga Cíntia Alves A última a trabalhar com Lisete Ela se emocionava com coisas fora da cena Com coisas que eram da trajetória mesmo De quão longa era essa trajetória E quão ainda era difícil fazer teatro para criança E o quanto ela ainda tinha que lutar para fazer teatro para criança O quanto ela tinha que dizer que teatro para criança é importante Cíntia escreveu e dirigiu Caduca Inspirado em um fato real da vida da atriz A última sessão foi no dia 6, dez dias antes de Lisete partir Vamos mostrar cenas de Lisete nesta sua última peça Além da Cíntia, convidei alguns amigos e parceiros de Lisete Para junto comigo prestar essa homenagem Obrigado a todos que respiraram fundo E ligaram suas câmeras para o nosso webjornal Ainda sob o impacto dessa triste perda Com muita dor e já com saudades Vamos começar Eu ainda estou sobre o impacto De saber que a Lisete não vai mais estar entre a gente É muito triste A Lisete, além de ser uma pessoa muito querida Ela era uma grande artista Uma atriz maravilhosa Cantora E sobretudo a Lisete Era uma entidade na batalha de espaço para o teatro infanto-juvenil Na verdade ela entregou a vida a essa missão Ajudou muitos artistas no início de carreira Grupos, companhias de teatro Que hoje estão aí fazendo sucesso A Lisete sempre foi para mim Uma grande referência da importância do bom teatro Para as crianças e para os jovens A partir deles é que se faz a formação de público E encaminha para o teatro adulto E assim mantendo o teatro vivo A gente conversava muito sobre isso Tínhamos essa preocupação Mas agora acabou Mas ela está indo ao encontro de outros artistas Que assim como ela tiveram também aqui essa missão Como o Ilo Krugli, o Vladimir Capela, Tatiana Belinck Que eles nos iluminem Para que a gente consiga seguir essa trajetória Lisete, querida Muito obrigada Siga em paz Obrigado, Luísa Lisete Negreiros era inquieta, combativa Daquele time cada vez mais raro de artistas Que não se contentam em apenas praticar maravilhosamente a sua arte O que no caso dela já não seria pouco Mas além do prazer individual De se alimentar de teatro a cada nova personagem Ela também sentia uma intensa necessidade De batalhar pelos outros Pela arte dos outros Pelo espaço tolhido Pelas vozes caladas Lisete defendia com garra O direito de grupos existirem Barreiras se romperem Acreditou em riscos Levantou bandeiras Não abria mão de perseguir a qualidade E fazer o teatro avançar por caminhos inusitados A diretora Cida Almeida Nos falou da falta que Lisete vai fazer Lisete foi uma grande mulher preta Batalhadora Incentivadora Pelo teatro infantil e jovem Na cidade No estado de São Paulo Lisete vai fazer uma grande falta Mas deixa pra gente Um grande legado E uma responsabilidade De continuarmos À frente E na luta Pela permanência E pela importância do teatro Infantil Que ali o celeiro E a força Para a nossa continuidade Como artistas também Que fazem teatro adulto Um beijo Lisete Vou sentir muita saudade de você Sibeli Troiano Atriz, professora de teatro E pesquisadora de artes cênicas Muito ligada à amiga Lisete Também aceitou meu pedido E enviou o seu depoimento Eu teria tanta história Para contar sobre a Lisete Sobre a carreira da Lisete A vida da Lisete A minha relação com a Lisete Os espetáculos que a gente fez juntas A nossa amizade e tudo Mas eu pensei em resumir tudo Numa canção Numa canção Que foi uma das peças Que ela mais gostou de fazer Antes de ir ao baile Do Vladimir Capela A canção também é dele E ela fala da vida e da morte O nome da música é O Barco Azul Para quem nunca viu É só um barco azul comum Mas pra mim não É um barco meu E um dia eu sei Ele vai partir Virar navio E se perder no fim De um grande rio Com vocês mais um lindo depoimento Gabriela Rabelo Oi, Lisete Oi, Lisete Estou aqui para Falar adeus para você, meu anjo E Tem um O escritor paulista Que um dia Falou que a gente envelhece E o passado vai ficando Uma longa sucessão de cruzes E é verdade A gente vai aprendendo A dizer adeus, né Ontem quando fui Ter aquela homenagem Para você lá no centro cultural Eu fui com uma roupa Toda colorida E agora Quando eu vim gravar Essa coisa para você Eu passei batom Aí eu pensei que É assim que eu te vejo Uma pessoa ligada A alegria A vida A cor É Fiquei tentando lembrar Uma coisa que o Gésio E o Akayabe Faziam com você Uma brincadeira Que te deixava muito brava Eles te chamavam de uma coisa Você ficava brava Mas você ria também Porque você sabia Que era uma coisa de vocês Uma brincadeira Que era intransferível Era só entre vocês E eu tentei lembrar Não consegui Olha que pena Mas fica a sensação gostosa De ter usufruído com você Dessa amizade de tantos anos Tantos anos Lembro a primeira vez Que você foi na minha casa Quando eu me casei com o Gésio E nasceu A nossa primeira filha Você foi lá Com o Tonhão E a Cleide O Tonhão levando Uma camisinha do Corinthians Para a bebezinha Que estava nascendo E vocês Levando uma coisa Mais neutra Uma coisa muito bonitinha Que ela usou bastante E então Lisete É só com alegria Não lembro de você Coisas que tenham Dor Luta sim Luta sim Mas dor não Minha amiga Então que você Siga nesse caminho De paz De alegria E muito obrigada Por tudo Que você deixou conosco Um carinho imenso Imenso Parceiro de Lisete No Centro Cultural São Paulo Durante anos O jornalista E crítico teatral Quio Abreu Lamentou a perda Lisete Negreiros A nossa Lisete É pra nós Como se fosse Ao mesmo tempo A cigarra E a formiga A formiga Porque sempre foi Uma grande Trabalhadora Empenhadíssima Nas questões Que lhe foram colocadas Nas tarefas Que ela escolheu Pra sua vida Entre elas A de programar Discutir Incentivar O teatro Pra crianças E jovens Na cidade de São Paulo E também Uma grande artista Uma cigarra No sentido De que era Uma cantora Uma atriz De muito talento Então todas Essas Essas qualidades A Lisete Nos emprestou Nos doou Nos ofereceu Nesse tempo Em que ela esteve Conosco Nós todos Agradecemos Muito por isso E é dessa maneira Que ela certamente Será lembrada Neste ano Neste ano de 2022 A companhia Articularte De bonecos Fez uma longa temporada No Centro Cultural São Paulo De seus espetáculos Infantis Inspirados Em artistas Modernistas O diretor Dario Usan Nos fala Do apoio total Que recebeu De Lisete Ela foi uma parceira Pra gente Pegou na nossa mão A gente trocou ideias Trocou Forças teatrais Trocamos passado Presente Futuro Desde 2001 Ela deu uma força Pra gente Com o espetáculo Trenzinho Vila Lobos E agora Em 2022 Na mostra 100 anos de arte moderna Sem ponto final No Centro Cultural São Paulo E foi uma Uma experiência Muito bacana Que a gente fez Uma mostra Pelo fomento Ao teatro De São Paulo E eu só tenho Que dizer Que agradecer Muito Porque Foi uma pessoa Fantástica Assim Que colecionou Muitos adjetivos Ela era Exigente Ela era Generosa Dócio Uma excelente Atriz Uma profissional Sem tamanho E agora A gente tem Essa perda Mas fica o legado De Lisete Ela ajudou Muita gente Ela estava Sempre presente E ela faz parte Da história Do teatro Ficou muito tempo No Centro Cultural E é um centro Cultural De São Paulo Uma efervescência Que gerou Muitos grupos Gerou pessoas Fantásticas E hoje A Lisete Vai ficar E voando Aquele campo Aquele campo Da memória Da saudade E voer Lisete Márcia Fernandes Veterana do grupo Vento Forte Fala em Alegria E dignidade Ao homenagear Lisete Negreiros Meu nome é Márcia Fernandes Eu sou Musicista Atriz Cantora Compositora E trabalhei Durante Uns 30 anos Mais ou menos No teatro Vento Forte E foi ali Que eu tive A grata surpresa De receber De ver Entrar E fazer parte De elencos A grande atriz A grande atriz Mulher Negra Brasileira Lisete Negreiros Uma mulher Com uma vida Admirável E que sem dúvida Vai fazer falta Eu pude trabalhar Com a Lisete Mais intensamente Durante a montagem De um espetáculo Chamado A Centopeia E o Cavaleiro Onde é claro Ela era a Centopeia E nós nos divertimos E aprendemos muito Com ela Lisete É uma pessoa Que dentro Do cenário Do teatro brasileiro Ela participou De praticamente Todos os momentos Históricos Marcantes Desse mesmo teatro Mas além disso O que eu queria dizer Sobre a Lisete É agradecer a ela Ela que nos deixou Ontem Dia 16 de novembro Foi a grande alegria E respeito Pela arte Pelo ator Pela atriz Pelo teatro Lisete fez cinema Teatro TV Fez de tudo Ela cantava Maravilhosamente bem Ela era uma alegria Uma alegria E a oportunidade De estar ao lado De alguém Que tinha a dignidade Trazia em si Construída A dignidade De uma mulher Negra Brasileira E grande artista Por mais que eu fale Vai ser pouco Lisete Lisete Negreiros Obrigada Com vocês Claudio Saltini Eu tenho uma história Com ela Que acho que todo mundo tem Conhece essa história Todo ano que a gente se encontrava A gente sempre se via De tempos em tempos Há 40 anos A gente sempre se encontrava Todo ano Em alguma situação E desde o início Ela falava assim pra mim Ó Claudinho Aproveita Aproveita Vai lá no Centro Cultural Porque esse vai ser Meu último ano lá E aí chegava No ano seguinte E aí Lisete Você saiu do Centro Cultural Não, não Mas esse agora Aproveita Que vai ser Meu último ano lá E assim foi Durante 40 anos Eu ouvindo Essa vozinha dela Falar que era O último ano dela Lisete Você nunca mais Vai ser esquecida Nunca mais Vejam o que o teatro É capaz de fazer Na trajetória De quem lhe é Fiel E dedicado Lisete Negreios Até 10 dias Antes de morrer Estava nos palcos Na pele De uma atriz Veterana De nome Caduca Também o nome Do espetáculo Escrita e dirigida Por Cíntia Alves Caduca Reconta Uma passagem real Do início Da vida artística De Lisete Negreios Ela E a amiga Cleide Queiroz Viram no jornal Em 1968 Que haveria um teste Para a lendária montagem De Morte e Vida Severina Com direção De Silmei Siqueira Para a companhia De Paulo Altran As duas saíram De Santos Em direção A São Paulo E ambas Passaram No teste Na peça Cíntia Alves Queria abordar O tema Da falta De memória Na velhice E recontou Essa história Como se elas Não tivessem Viajado Para fazer o teste Pôs Lisete De novo No palco Ao lado Das atrizes Eliane Weinfurter E Nayara Silva A Nayuda O mais impactante É que uma das atrizes Nayara Fazia o papel Da morte E no final Se aproximava De Caduca Lisete E lhe entregava Uma tulipa Elaine Weinfurter A nosso pedido Comenta Essa experiência De contracenar Com Lisete Eu e Lisete Fizemos parte Do vento forte Mas em Tempos diferentes Inclusive No último dia De apresentação Ela falou assim A gente começou A conversar Sobre o vento forte Ela falou Tô com saudade Do hilo Tenho saudade Do hilo E agora Eu tive a oportunidade De fazer Caduca Com ela Essa caduca É essa mulher Que Não foi fazer O teste No tempo E agora A velhinha Resgatou Esse sonho De fazer Teatro A Lisete Interpretando Essa mulher Que Tá perdendo A memória Mas que resgatou Esse sonho Antigo E na última Cena Ela tem Esse laivo De lucidez E percebe Que o tempo Passou É uma Das experiências Mais ricas Que eu tive Nesses anos De teatro E nos ensaios Enquanto Enquanto A gente Fazia Já o espetáculo Eu ficava Tentando Dimensionar Como que eu ia Transformar Aquilo em palavras Porque eu quero Escrever Ainda sobre isso Sobre a experiência De estar em cena E ao mesmo tempo Ver essa potência Dessa mulher Em cena Então Vou A minha andorinha E agradeço Imensamente Por essa oportunidade De ter estado Perto de você Terceiro Sinal A atriz É Lisete Negreiros Lisete Negreiros É uma atriz Negra De pele Clara Capelos Crespos Curtinhos E grisalhos Usam Um casaco Beige Uma calça Beige Um tênis Fofinho Esse espetáculo Fala um pouco Da vida dela Vocês vão ver Ela é a nossa Caduca Cintia Alves A diretora E dramaturga De Caduca Que será lembrada Para sempre Como a última Peça da vida De Lisete Conversou comigo Pelo Zoom Muito emocionada E ainda impactada Pela notícia A Lisete É uma Uma pessoa Para mim Que eu Eu chamo De Dinda Porque eu Eu me Me adotei Porque ela Ela é a minha Madrinha No teatro Foi a Lisete Que abriu a porta Do teatro Para mim Em 95 E aí Quando a gente Entrevistou a Lisete Porque eu tinha na cabeça Que era uma peça De percurso Era um último Percurso Isso Isso Já Já tinha Para mim Essa Essa questão De trajetória E ela Contou a vida Dela De Santos Para São Paulo Para fazer o teste Sim E eu falei Porque eu sabia Que a Caduca Ia sair De um lugar E fazer uma viagem Para outro Ponto Eu falei É essa Viagem A Caduca Vai fazer Essa viagem Ela vai De Santos Para São Paulo Para São Paulo Só que ela vai Fazer essa viagem Muitos anos Depois Ela vai fazer Dentro da Seminidade Dela Ela vai Acreditar Que ela está Indo Para fazer Esse teste Para cantar Para cantar No teatro De arena E nesse Nesse Nessa costura Dramatúrgica Foram surgindo Muitos pontos Da história Da Lisete E a Lisete Estava Com a memória Ela estava Com dificuldade Para decorar O texto As marcas E a gente Foi criando Toda a encenação Toda a dramaturgia Em torno Desta Dessa característica Dela agora Que eram Dicas De texto A gente Brincava Muito com isso Eu lembro De uma vez E porque a Lisete Tinha uma coisa Que era Era ótima Que é assim Ela esquecia O texto Mas você imagina O que é uma mulher Que tem de teatro Mais do que eu tenho De idade E eu não sou novinha Sim Improvisando Coisas E ela Improvisava Trechos De coisas Que ela tinha Feito E Músicas E E aí Era Era maravilhoso Aí um dia Ele falou assim A gente aqui Tentando Resolver O problema E a Lisete Ainda vai ganhar Prêmio Porque quando ela Fazia Era 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 maravilhoso Era Era uma Improvisação Mas era Era lindo Vê-la Assim Ela Ela criava Ela inventava Ela Ela E a gente Se divertia Com isso Ela ficava Sempre muito Preocupada Com essa coisa De lembrar o texto Ou não Mas era A estética Da peça A estética A peça Era fundada Nesse fato E uma coisa Muito legal Que aconteceu Que depois A gente Nem sabia Quer dizer Aconteceu Da própria Decorrência De ser De ser um espetáculo Processual Que as pessoas Que assistiram Muita gente Falou Do cuidado Que era uma peça De que tudo Corria em torno Do cuidado Da Lisete Dessa pessoa Que ia fazer Esse trajeto A Nayara E a Eliane Eram as duas pessoas Que acompanhavam E que possibilitavam Esse projeto Da Caduca Que era Esse personagem Mas foi Assim A Lisete Eu falo Por mim Eu tive a oportunidade De agradecer E falar isso Muitas vezes Para ela E publicamente E tudo A Lisete Ela foi Responsável De dar espaço Para muita gente Começando Para muita gente Ela não só Como curadora Do Centro Cultural São Paulo Mas participando De comissões De projetos A Lisete Foi responsável Por muita gente Estar na carreira Cíntia Relembra Do decisivo Apoio Que recebeu De Lisete No início De sua carreira Com a peça Pedro Paulo Pedregulho Em 1995 Em 1995 Eu fui Com um projeto Imagina Eu tinha 23 anos Era o primeiro espetáculo Que eu fazia Para criança Eu não sabia Nem por onde começar A Lisete Abriu A Sala Paulo Emílio Para a gente Fazer a temporada Da Sala Paulo Emílio Era a produção Mi Do Eduardo Estrela Com a Adriana Lira E o Caco Siocle E o Eduardo Estrela Em cena E ela A gente também Ela deu Um espaço Do Centro Cultural Horários Nas salas De ensaio Do Centro Cultural Para a gente Ensaiar Então assim E a gente E eu era Era uma menina Na faculdade Ainda E a Lisete Acreditava No projeto Foi ela Que Me Acolheu Agora Cintia Alves Vai nos contar Um pouco De como Lisete Se comportou Durante a temporada Da peça Caduca A gente Tem várias Histórias Engraçadas E Várias Conversas Importantes Caduca Foi uma temporada A gente Fez No Cita Que era Uma ocupação No Campo Limpo No Espaço Cultural Cita A Lisete Ela estava Preocupada Com essa Coisa da memória Mas Extremamente Dedicada Estudava Para caramba E Aconteceu Uma coisa Engraçada Na estreia Uma coisa Muito engraçada Na estreia Então a gente Chegou Na estreia Montamos Eu tinha Marcado Para o elenco Chegar Meio dia Aí chega Meio dia e meia Eliane Vira para mim Sabe da Lisete Eu falei Não Então Mandei mensagem Para ela Ela ainda Não chegou Não 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 Respondeu Falei Ah mas Lisete Não responde Ligação Você está sabendo Tá Vou mandar mensagem Aqui Mandei mensagem Nada Liguei Nada Eliane ligou Nada Aí Uma hora Nada de Lisete Uma e meia Nada de Lisete Aí a gente começou A ficar um pouco Tenso Mas estamos Preparando Montando Fazendo as coisas Do espetáculo Aí a gente Começa a ficar Tenso Lisete Nada Três horas E aí já estava Todo mundo tenso Três horas da tarde Todo mundo Tenso Desesperado Cadê Lisete Já tínhamos ligado No apartamento dela Cadê Lisete Cadê Lisete Chega Lisete Caduca Caduca Com duas mulheres São as três Andando Para Para chegar No teatro de arena Chega Lisete Através Tem uma praça Na frente do Cita Vem Atravessando a praça Lisete Negreira Com duas moças Do lado dela Aí tem uma coisa Do Caduca Que ela segura Um papelzinho Assim Aí ela vem Com o papelzinho A Lisete A Caduca Também tem Um papelzinho Ela vem Com o papelzinho Com o endereço Com as duas moças Acompanhando ela A gente Chega Fala Gente Caduca Parecia a cena Da peça E ela chega Toda perdidona De onde ela Tinha que chegar Depois disso Eu arranjei O motorista Para levar E trazer Uma vez Eu perguntei Para ela Se estava Muito difícil Dela fazer Se ela queria Continuar Fazendo E ela disse Sim Não Vamos fazer Vamos fazer Eu quero fazer Caduca E ela brincava Sempre Ela falava Assim Toda vez Que a gente Terminava O grão Tem isso A gente termina E bate papo Com a plateia Aí terminava Ela falava Assim Porque eu sou A caduca Eu sou A caduca Cintia falou Da presença Da morte No seu espetáculo A ideia Simbólica É que essa Morte é tulipa E aí no final Da peça A morte Ela canta Quando ela chega No teatro de arena A Lisete Cantava a música Que ela cantava No morte Vida Severino Que é Uma incelência Entrou no paraíso Que é um Hacking É uma canção Fúnebre E aí Ela cantava Isso E a morte Entregava Uma tulipa Para ela Vamos ver a cena Na gravação Que Cintia Já colocou Em suas redes sociais Como homenagem Uma Uma Em silências Entrou No paraíso Adeus Irmã É o dia Do juízo Do juízo É o dia Do juízo Do juízo Uma Em silências Em silências Tron No paraíso Do juízo Do juízo Adeus Irmã Adeus É o dia Do juízo Do juízo Do juízo Do juízo Cintia contou Também Sobre as emoções De Lisete Ela se emocionava Nas partes Que ela contava Coisas Por exemplo Quando ela contava Sobre Essa Um dia Que ela se emocionou Muito Foi contando Sobre Esse Concurso No rádio Esse teste No rádio No programa Da Didinha Assim Então Nesse Num dia Ela se emocionou Muito Contando isso Ela se emocionava Com coisas Fora da cena Com coisas Que eram Da trajetória Mesmo De Quão longa Era essa trajetória E quão ainda Era difícil Fazer teatro Para criança E o quanto Ela ainda Tinha que lutar Para fazer teatro Para criança O quanto Ela tinha que dizer Que teatro Para criança É importante Então Essas coisas Todas Que são Dos bastidores Emocionavam muito E a coisa Da perda Da memória Assim Era uma coisa Que Ela 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 ficava Bastante tensa Com Com Estar Perdendo a memória Eu lembro Que uma vez Ela falou Para mim E perder a memória Era uma morte Eu pensei até Em pôr isso na peça Depois achei Que Que não deveria Que eu não deveria Pôr Como texto Na peça Mas ela falava Diz Ao encerrar Nossa conversa A diretora Cíntia Alves Se emocionou Bastante Ao falar De Gratidão Ai Edbio O que eu acho É Eu não tenho Como Assim Eu não tenho Como agradecer A Lizete Da minha história Como Como pessoa De teatro Assim Por mais Que eu escreva Por mais Que eu faça Ela 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 Faz parte De um capítulo Do meu doutorado É Eu não tenho Como agradecer E eu entendo Que assim Tem muita gente Que não tem Como agradecer A Lizete Tem muita gente A Lizete É Lutava Diariamente Eu falava Gente A Lizete Ia fazer 82 E ela Lutava Diariamente Pela existência Do teatro Para criança Em São Paulo Ela 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 resistia A A isso Ela 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 Era o Ativismo Dela Você sabe Disso Sabe Disso Porque Quantas vezes Vocês não tiveram Juntos Dessa A fragilidade Da atriz Optogenária Ficou evitente Nesta sua última peça Mas Cíntia Conta Que a atriz Jamais pensou Em parar E desistir A coisa mais importante É o quanto A Lizete Foi generosa Porque Caduca É difícil Caduca É uma peça Difícil É um espetáculo Com muitas Camadas E ela Topou Ela topou Fazer E ela fazia Com as dez Ela fez Doente A segunda Apresentação Ela chegou Ela estava Muito Fragilizada Aí eu falei Eu cancelo O espetáculo Ela falou Não Não Aí a gente Ela comeu A gente tinha O espigma No mamômetro A gente aferia A pressão Dela Tinha No nosso Material de cena A gente Então ela comeu Ela Tomou água Estava muito Quente E aí Quando ela estava Um pouco A pressão Já estava Um pouco Mais estável Ela decidiu Fazer Ela Ela nunca Ela nunca Quis não Fazer Ela Ela Essa é a Lisete Essa é a Lisete Negreiros Ela não ia Não ia Dizer que não Estava bem Para fazer a cena Ela fez As quatro Apresentações Na última Apresentação Ela falou Muito Foi muito Emocionante A última Apresentação Nós temos Isso gravado Mas ela Ela Foi muito Emocionante Foi muito Bonita A última Apresentação Você vai ter Para sempre Na sua vida Como consolo Dessa perda O que ela Proporcionou Para você E o que você Proporcionou Para ela Agora Né Cíntia Imagina uma pessoa Dessas Terminar a vida Fazendo essa peça Que era sobre ela Se emocionando Então Você Que fez isso Na vida Dela Ela Terminou Praticamente No palco Fazendo Ela mesma Contando A vida Dela Isso foi Você Que proporcionou Para ela Isso é a coisa Mais linda Que você tem Sempre que lembrar Você já pensou Nisso? Cíntia cedeu Para nosso Pecinha É a vovozinha Um trecho Gravado Da peça Caduca Quando Lisete Lê Um poema Minha Pobreza Tal é Que Coisa Alguma Possa Ofertar Apenas Algumas Palavras Pro nosso Encontro Embalar E nos Tornaremos Irmãos De histórias De alma De ar Minha Pobreza Tal é Que eu não Tenho Presente Caro Como não Posso Trazer Uma Estrada Para o Senado Trago Aqui Três Cadeiras Representando Representando O que for Necessário E a minha Pobreza Tal é Que não Tenho Presente Melhor Trago Algumas Imagens Para Passar Para passar no Projetor Abrindo-se Assim De paisagens Vindas Do computador E agora Que conhecem Nossos Poucos Recursos Convido Todos A se Abrir Imaginar O nosso Percurso Péu Enseleza Entrou No Paraíso Adeus Irmã É o dia do juízo Sua incelência Entrou no paraíso Adeus, irmão Adeus É o dia do juízo Eu só tenho que agradecer de ficar torcendo, cruzando os dedos para nós voltarmos a nos encontrar a falar a poesia a poesia está no ar a cantar, a cantar juntinhos, juntinhos juntinhos mais do que nunca juntos juntos, sobretudo juntos está aqui o meu carinho para todos vocês vamos nos encontrar qualquer dia desses agora eu vou sair agora eu vou sair quem sabe no primeiro bar ou num lugar qualquer esse é o meu carinho para vocês obrigada por tudo por tudo mesmo um dia a gente volta né até até mais ver até mais ver porque eu não quero acabar quero continuar falando mas eu vou acabar um beijo para todos muito obrigada obrigada por tudo a gente Legenda Adriana Zanotto